Música Setor importante na economia capixaba, a indústria naval, que está em processo de expansão, agora conta com uma das oficinas integradas mais modernas do país para o setor. Localizado no estaleiro Jurong, em Aracruz, a unidade tem uma área de 91 metros quadrados, com capacidade para processar 4 mil toneladas de aço por mês. Além da indústria naval, o Hull Shop, que é todo automatizado, também é voltado para a construção de blocos e offshore. É de grande importância, vocês podem observar pela visita o tamanho da planta, o investimento que foi feito aqui, e essa planta é essencial para as nossas operações e o plano de expansão a nível mundial. No dia de hoje eu vou apertar um botão aqui, nós vamos começar a obra de uma nova plataforma, a de número 71, que é um contrato entre Petrobras e estaleiro Jurong e Aracruz. E nós temos capacidade de ser fornecedor, não só do Brasil, a partir daqui, nós temos capacidade de fornecer para a África e fornecer para o Golfo do México. Evidentemente que, para isso, nós precisamos, junto ao governo federal, eu estou trabalhando nessa direção, ajustar medidas que transformem o custo Brasil na fabricação de plataformas, de blocos, o custo Brasil adequado à competitividade planetária. Temos aqui mais de 4 mil trabalhadores, olha que coisa importante, como é que essa indústria aqui é intensiva em mão de obra. Quer dizer, intensiva em mão de obra é uma hora que o Brasil precisa gerar emprego, o Espírito Santo precisa gerar emprego. Então, se a gente conseguir trazer a fabricação de novos produtos aqui, nós poderemos ter um número de trabalhadores ainda maior. Bacana também que a maioria desses trabalhadores que estão aqui são aqui da região, Aracruz, Fundão, Ibirassu, João Neiva, isso é uma coisa muito boa também para o nosso estado, porque nós estamos qualificando e colocando carteira assinada na mão de capixabas. Também hoje aqui foi anunciada uma coisa importante, a Jurong tem um programa de formação profissional que leva jovens capixabas lá para Singapura para serem qualificados. Hoje o ministro Altaf anunciou a continuidade desse programa, Então, uma nova turma vai ser selecionada para se deslocar para Singapura e ter uma formação profissional importante, o que é muito positivo para a juventude capixaba, para essa juventude que está aí ralando e precisa encontrar oportunidades no mundo do trabalho. Música